Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda às 11 horas da manhã com o Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, às 4 horas, a presidenta se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Bom, na noite de ontem, a presidenta Dilma recebeu aqui no Palácio do Planalto um grupo de mulheres num movimento denominado Abraçaço pela Democracia, que foi organizado pelas redes sociais. Ao final do encontro, a presidenta desceu até aqui a área externa do Palácio do Planalto e cumprimentou e agradeceu o público de centenas de pessoas que prestigiou essa mobilização. Eu queria primeiro agradecer a esse grupo de mulheres guerreiras de águas claras que vêm aqui me dar esse abraçaço. Eu considero esse abraçaço uma transmissão de força energia das mulheres desse país. E fico muito feliz também de vocês terem trazido aquilo que é algo muito importante, que são os brasileirinhos e as brasileirinhas desse país. Quero dizer que, sem dúvida nenhuma, nós hoje temos uma posição firme, compartilhada pela democracia. Nós sabemos que a democracia também, para nós, é uma questão de luta contra o preconceito de gênero. E eu quero reconhecer, hoje até reconheci, foi uma pergunta de uma jornalista canadense, que me perguntou se eu acreditava que, neste processo todo, tinha havido também algo que tinha a ver com preconceito, pelo fato de eu ser mulher. Acho que tem uma parte significativa disso. Tem um certo tratamento, que é uma tentativa de desvalorizar, de diminuir, de colocar como sendo a mulher uma pessoa que não tem força para resistir à pressão. A mulher como um ser frágil, um ser que não, cuja fragilidade não está no seu, na sua capacidade de sentir, mas cuja capacidade, a sua fragilidade é de caráter. Isso é um absurdo. Eu me rebelo contra isso. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história. E que hoje, mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada. Eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. E hoje, pela manhã, o Ministério das Comunicações assina três planos de outorgas de radiodifusão comunitária e educativa. Para a radiodifusão comunitária, os editais vão contemplar aí povos e comunidades tradicionais e cidades que não têm nenhuma rádio comunitária, totalizando mais de 1.300 localidades no país. Já o plano de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa vai abranger cerca de 760 municípios do país. João Pedro Neto, direto do Planalto.